Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje, eu quero ensinar para vocês a como criar um canal onde você vai ensinar a fazer desenhos, desenhos infantis, certo? Eu vou ensinar aqui para vocês como criar esse tipo de canal para que você possa ter ideias aí, para que você possa realmente ganhar dinheiro na internet com o seu canal no YouTube. Já peço a vocês que inscreva-se no nosso canal. Bem, pessoal, estou aqui no YouTube e fiz uma pesquisa por como desenhar. Aí aparecem vários vídeos de vários canais aqui. Na maioria dos canais, eles estão fazendo desenhos infantis mesmo, porque são as crianças, no geral, que assistem esse tipo de vídeo aqui no YouTube, certo? E eu separei aqui, olha, um canal bem interessante. Esse canal aqui ensina a fazer desenhos simples, bem simples mesmo. Eu até abri um vídeo aqui para mostrar para vocês, olha, olha como é que funciona. Está ensinando a fazer um garfo aqui, um desenho de um garfo, uma coisa assim, olha, está vendo? Como é simples. É só pegar um papel, né? Pegar um papel, uma folha em branco, pegar as cores aqui que você vai utilizar, ou uma caneta, uma caneta, uma coleção de cores, e fazer o seu desenho. Porque, além de desenhar, ele vai ensinar a pintar também, certo? Como fazer, como colorir o desenho aqui, certo? Vai ensinar isso também aqui nesse vídeo. Mas é isso aqui, está vendo? Aqui a miniatura, é isso aqui que vai ensinar, olha. Fazer um desenho de uma colher, de uma fatia de bolo e um garfo. É isso que o vídeo ensina. É uma coisa bem simples mesmo, pessoal, certo? Fica até o final do vídeo que eu vou dar outra sugestão aqui para você. Se você não quiser fazer o vídeo dessa forma aqui, onde você vai precisar do papel e você vai fazer a mão, tem outra possibilidade que eu vou ensinar aqui para você. Fica até o final do vídeo. Mas é isso, pessoal. É uma coisa bem simples mesmo, olha. Esse canal aqui faz isso, certo? O Relumilla. Tem esse outro canal aqui também, que é da mesma forma, olha. É a mesma coisa aqui, tem o mesmo sentido aqui, certo? Aqui no caso ele usa muito desenhos, alguns com desenhos animados, coelhinho, mickey, certo? É outra, assim, tem uma pegada assim de desenhos maiores, um pouco mais elaborado. Esse aqui é bem mais simples, olha. Os desenhos são bem mais simples. Mas esses dois canais aqui retratam bem a ideia que eu quero passar aqui para vocês. Porque, na verdade, esse vídeo aqui tem o intuito de abrir sua mente para que você possa ter ideias de canal, para que você possa criar seu próprio canal no YouTube. Eu peguei esse vídeo aqui, olha, pessoal. Quer dizer, eu peguei esse canal aqui, olha. Eu ou mania. E vim aqui no site que analisa os canais do YouTube. E por mês, esse canal ganha em torno de 313 dólares, podendo chegar a 5 mil dólares. Só que, mensalmente, esse canal tem mais de um milhão de visualizações. Então, ele não ganha só 313 dólares. Eu vou pegar o valor aqui de 2 mil. Nem vou botar 5 mil dólares, que é o valor máximo aqui. Nem vou botar aqui 313. Eu vou colocar o valor de mil, certo? Vou colocar bem por baixo mesmo o valor de mil dólares aqui, como se esse canal ganhasse mil dólares. Na data que eu estou gravando esse vídeo, um dólar é o mesmo que 5 reais e 63 centavos. Mil dólares. Mil dólares, pessoal, o mesmo que 5.630 reais. Então, eu imagino que esse valor aqui, que esse canal ganha por mês, o Helo Mila, é um valor muito interessante. Olha, 5.630 reais. E aí, para você estar bom nesse valor por mês, com um canal onde você vai ensinar a desenhar. O público maior desse tipo de canal são crianças, certo? Vai ensinar a fazer desenhos. E desenhos simples como esses aqui, olha. Não precisa ser nada elaborado. Depois, a pessoa que ensina a colorir. Ok? É só isso que você vai fazer para que você possa ganhar dinheiro no YouTube. Ganhar mais de 5 mil reais por mês através do YouTube. Agora, para isso, pessoal, precisa dedicação, colocar em prática, fazer mesmo para dar certo. Esse canal aqui tem 207 mil inscritos. Ele não conseguiu de um dia para a noite, certo? Mas, com a prática, com o tempo, você vai conseguir também. Se esse canal conseguiu, você vai conseguir também. Como eu falei para vocês, eu vou mostrar outra forma aqui. Se você não quiser fazer esse desenho assim, com o papel, onde você vai filmar, que você usa o seu celular para filmar, certo? Coloca num espaço aí na sua casa. Você vai fazendo os desenhos e vai filmando com o seu celular. Mas, existe outra forma. Se você fizer uma pesquisa no Google e pesquisar por aplicativo para desenhar, você vai encontrar dezenas e centenas de aplicativos. Se você for no Google Play, aí no seu celular e pesquisar por aplicativo para desenhar, você vai encontrar dezenas e centenas de aplicativos. Aí, o que você vai fazer? Você vai instalar o aplicativo e você vai fazer os desenhos com o seu celular através do aplicativo. E você vai pegar um programazinho como esse aqui, que é um gravador de tela. Onde você vai instalar esse aplicativo no seu celular e você vai gravar a tela do seu celular na hora que você estiver desenhando. Na hora que você estiver fazendo o seu desenho. Você pesquisa por aplicativo que ensina a fazer desenhos simples mesmo, pessoal. O simples é o que dá certo. Tem gente que quer fazer uma coisa muito elaborada. Às vezes, isso nem conquista as pessoas. E você está fazendo uma coisa aqui para criança. Criança gosta de coisa simples. Não gosta de coisa elaborada, não. Entendeu? Com certeza, se você fizer isso, se você não quiser fazer esse tipo aqui de desenho, que é com papel, pesquisa aí que você vai encontrar esses aplicativos aqui. Onde ensina a desenhar. E você pega um aplicativo como esse e grava a tela. A tela do seu celular. Dá muito certo também. Certo, pessoal? Então, isso aqui é uma alternativa que eu trouxe aqui para vocês. De como criar um canal onde você vai ensinar a desenhar, a fazer desenhos infantis. Como esse canal faz aqui, olha. É muito legal. E você vai conseguir ganhar dinheiro através do YouTube. O meu canal tem esse intuito aqui. Trazer dicas para que você possa ganhar dinheiro através do YouTube. Para que você possa ter uma renda mensal e sair da crise. Ok, pessoal? Espero que você tenha gostado desse vídeo. São alternativas aqui para você. Muito obrigado a você que chegou até o final desse vídeo. Muito obrigado mesmo. Logo, logo estarei trazendo outros vídeos aqui. Para que possa abrir sua mente. Para que você possa ganhar dinheiro através do YouTube. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.